M.K. não para O jeito, deixa acontecer no meu tempo O amanhã não divertece, gente, que lindo, hein? Quero agradecer primeiramente a Deus por estar vivendo tudo isso em minha vida, por estar crescendo. Quero agradecer a M.K. que sempre me dá um suporte, me deu a minha primeira oportunidade de crescer, de mostrar o meu talento, de mostrar o dom que Deus me deu. Quero agradecer a Tia Marina, a Luísa agora, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelos conselhos, que Deus possa abençoar cada um de vocês que trabalha aqui nesse lugar maravilhoso. Eu queria só agradecer a Deus a uma maravilhosa oportunidade de fazer parte de um ministério tão maravilhoso, tão próspero, tão lindo e que está simplesmente iniciando. Deus tem muito mais do que isso ainda para fazer e nos oferecer. E eu sei que muito depende da M.K., mas a maior parte de tudo que nós vivemos depende de Deus e da promessa de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas cunhadas, são apenas engrenagens, são instrumentos, assim como também a M.K. A M.K. não é nada sem o poder de Deus. A M.K. não é nada sem a certeza de que quem está no controle de tudo é o nosso Senhor maravilhoso, sensacional. Então, para a gente é uma alegria muito grande fazer parte do seu ministério e vê-lo prosperar dessa maneira, como não tem prosperado, como não tem crescido e florescido. Não tem palavras para expressar o milagre que Deus fez na M.K., de ter você com a gente. Amém. Obrigada. A M.K. não é nada sem o poder de Deus. Amém. A M.K. não é nada sem o poder de Deus. Amém. 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 Aproveitamos a oportunidade para passar as mãos de Maria Marçal A grandissíssima placa de um milhão de inscritos no YouTube Em menos de um ano E ver que vidas estão sendo abençoadas Tocadas através da minha voz De um dom que Deus me deu É gratificante e emocionante, com certeza Os meus sonhos, os meus planos são melhores Em ligar, não para! O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos